Fala aí pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um sorteio de uma Kylite Build de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Pode tá meio escondida, pode tá meio escondida, pode tá mal, pode tá aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa carta. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou tá entregando. Tem o M9 que vai tá entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês. Código Amigo Dativo, com promoção super especial aí, do mês de setembro. Qualquer valor que você depostar, você vai tá ganhando aí uma USP de 15 reais. Sim, por 200 primeiros, você vai tá ganhando essa USP de 15 reais. É só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser a USP, tem outros brindes pra você escolher. Toda semana tem brindes novos. A maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25 que começa as entregas. Então, corre lá. Utilize o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET, você ainda ganha o brindezão e já começa profitando. Além disso, coloca aí CSGONET no link, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus. Ou seja, 50%. Depostou 10 dólares, você ganha 15. 100 dólares, você ganha 150. 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela. E pra você que tá participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que você postar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário, você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, aqui não tem brinde fake. Aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil, com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje. Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão, é o canal que você mais recebe brinde, são os vídeos mais top. Bora lá. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Tô hoje mais um dia aqui no CSGO.net com 101 dólares. Mais um dia na série testando caixas. E hoje eu vou testar uma caixa que ninguém abre aqui no site. Eu tenho certeza que é uma caixa que eu acho bem boa. Que é a caixa da P250, velho. Pode falar, você que deposita aí todo mês, todo dia, toda semana. Certeza que se você abriu essa caixa foi uma ou duas vezes, porque você achou que ela é ruim. E mano, tem que te falar uma coisa. Não, essa caixa é muito boa. Pelo menos antigamente ela era. Quando eu fiz a antiga série testando caixa que o YouTube excluiu aí. Eu estou refazendo. Ela sempre dava profit. Hoje a gente vai refazer essa série aí. E vamos ver, cara, se ela continua sendo uma caixinha legal. Simplesmente começamos com 101. Vamos abrir aqui 100 caixas dela praticamente. Um pouco mais. E vamos ter que ter mais do que 100 aí no final, beleza? Mano, eu tenho certeza que essa caixa ou ela vai dar profit ou vai ficar pelo menos perto ali, velho. Ó, nossa, está dando ruim. Será que eu vou pagar minha boca aqui? Eu acho que não. Porque essa caixa aqui tem bastante 50 caras, velho. Essa que é a questão. Claro que a gente tem que dar a sorte de ganhar ela, né? É, por enquanto está dando ruim, hein, guys? Vamos ver. Vamos ver. Bonnie Mask é cara, será? Bonnie Mask, não. Está dando um preço bem ruim, cara. Não está vindo nenhuma das que eu estava esperando, que é da Hive para frente, hein? A Crizon é cara. Caralho, essa Crizon aqui é vitória de guerra. Testada pelo Capiruto, tá ligado? É, tudo bem ruim, hein, guys? Eita, mano. Será que eu sou a Zika? Porque eu falei que ia dar bom. Será que eu usei K, mano? Será que eu usei K? Não, usei K nada não. Olha lá. É psicologia reversa. Vem uma Muertos de 2, 1, 5 profit. Só que a gente está no prejuízo aí de uns 20 doll. Então bora correr atrás e vir aí uma Lágrima, uma Undertower. Pesas vezes pode ser imóvel de 20 doll. Uma Muertos de 20 doll, será? É, sim, guai. Profit. Bora correr atrás do prejuízo aí, que estava dando ruim. Umas Splash, umas Hive. Que priso, que mono. Super Nova Star Trek. Franklin é boa. Nossa, veio uma Franklin veterana de guerra, mano. Aí não, pô. Cartel é muito boa. Splash nem se fala. Uma das mais caras que existe. De Star Trek Nova de fábrica. Acho que é Star Trek. Ou é se lembrasse agora. Não sei. 88, 9. Beleza, 119. Shield of Ruptron é Profit. É bem antiga essa daqui. Eu lembro, mano. Essa P250 aqui eu já tive. Ela, tipo, em 2000... 2000 bolinha, tá ligado? Bem no começo do CS. Não no começo do começo, mas quando ela droppou. P250 se move. E veio 8, 9 dólares. Boa. Profit. Ó, pagou aí... Pagou umas 13 caixa. Já deu uma recuperadinha legal. Se vir mais duas dessa... Já começa a ficar interessante. Iron Plague. Não é barato. Não é cara, quer dizer. Mano. Valencia Star Trek. Modern Hunter. Ive. Winch Kimono. A Contamination Baratinha é linda, velho. Ó, veio um Ang Shot de... 157. Beleza. Porém, tá dando ruim. Face is Cleansing. Qualquer uma dessas daqui é God Nuclear. Nem se fala, né, mano? A gente precisa ver uma nuclear de 50 dólares aí. Beleza. 256 veio melhor essa Franklin aí. Mas não foi legal também. Não foi tão legal também. Mais uma Franklin. 256 de novo. Essa Valencia pode vir Star Trek. Não. 1,60. Ih, guys. Ih, guys. Tô achando que a Zika bateu, hein, mano? Tô achando que eu ziquei quando eu falei que ia dar Profit, cara. No Kratos, mano. No Kratos. Esse cara aqui, esse nick aqui, me lembra o Felipe I da... Da... Qual que é o nome? Da Imperial. Lembrou muito o Felipe I da Imperial. E, mano... Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Mais quatro. Velho, uma Splash. Uma Seal Later pra gente, cara. Eita, desculpa se vocês estão escutando a latinha do cachorro aí. De manhã é foda. Ó, Franklin. Beleza. Ó, essa deu bom. Não tem... Mano, o Boreal é uma das skin mais bonitas que tem no CSGO pra mim pra desesperar. E mais barata que existe, cara. Na moral mesmo, velho. Eu acho essa skin linda, velho. Deu ruim. Rápido. Hum. Tá. Mais uma rápida. Tá. Profit. Só que a gente tem... Mano, um Profit pra dois prejuízos a gente tá. Então não tá legal. Não tá nada legal. Eu não vejo nenhuma pena de experimentar muito cara, além desse imóvel de nove doll. Eu tava esperando alguma coisa bem melhor. Tipo uma dessa daqui, ó. E o cara tá abrindo a mesma caixa que eu e dropou. Ah, não. Ah, não. Na moral. Achando que eu tô azarado hoje, meu bem, gai. Acordei com o pé esquerdo. Acordei com três pés esquerdo. Vamos ver. Red Rock. É bonito esse pedaço planta. Eu nunca tive ela. Vamos ver. 2,57. O pé esquerdo. Venom Blade. Não vejo que isso deu ruim, mano. Tamo chegando no final, guys. Começamos com 101. E eu tô achando que vai dar ruim, cara. Não acredito que vai dar ruim, cara. Dei tanta moral pra essa caixa e eu tô achando que eu ziquei, velho. Eu sou a zica, mano. Valence, velho. Valence, Steel. Mano, a gente deve ter umas 150 BNs planta no inventário, na moral. Não veio uma Light Volt, né, cara. Não veio uma Light Volt. Não veio uma Nuclear. Não veio uma Seal Later. E tem gente ganhando ali em cima. Eu tô com azar mesmo, cara. Eu sou a zica, mano. O cara ganhou. Fezão. Será que vai ser na última, guys? Eu vi uma Seal Later de 20 DOL. Uma C-Move de 20. Uma Undertale de 100. Capa. Eu tô com uma dúvida agora, guys. Qual será que é a P250 mais cara que existe no CSGO? Eu também não sei. Vamos descobrir junto? P250. Skins. A mais cara é uma Seal Later. Nova de Fabric's, Airtrack de 50. Ah, não, peraí. Essa daqui. Não mostra por preço. É a C-Move mesmo. Não, não é a C-Move não. É nuclear. Pô, CSGO Stash. Mostra por preço. Mostra por preço, né, CSGO Stash. Tá trolando, porra. White Oat é car... Não. O quê? Guys, a pessoa me pergunta a mais cara que existe no CSGO. É uma Modern Hunter. Nova de Fabric's, de 284 dólares. Que faz... Não, não. O quê? Como assim, brother? Melitia Collection. O que pode vir na Melitia Collection? Ah, eu vi essa Scar mais cara. É, velho. É. Essa coleção aqui, ela é desumana, velho. Essa coleção é desumana de cara, velho. E não é nada bonito. Sem brincadeira mesmo. Essa daqui também da Shop Shop é boa pra caramba. 82 dólares. É linda. Coleção da Hot Pod. Tem a Vino Primo, que eu não sei. É nova essa coleção pra mim. 142 dólares. Acho bonita, mas... É da Inferno, ó. Não acho que vale tanto. É mais pela Intergrale. Tem bastante skins nada a ver. Essa skin pra mim é uma... É linda, cara. Essas duas skins são meio diferentes e lindas. E a Nuclear, que é a Nuclear, né? Que é uma das mais antigas que tem. Nem tem preço o Souvenir Factory New. É... Basicamente isso, guys. Vamos ver aqui quantos que deu agora. Três. E as duas últimas... Três já dá Profit. Eita. Não. Guys, fizemos 101 dólares. Fizemos 79, 80. Perdemos. Deu ruim. Eu ziquei. Não deu tão ruim quanto eu pensava que ia dar, mas... Deu tão bom enquanto eu pensava que ia dar. Mas deu ruim, né? Fazer o quê? Então é isso. Quem gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreva. Vamos finalizar aqui abrindo... Três Lula. Rápido. É. Deu ruim. Fazer o quê, né, manos? É isso. Quem gostou, deixa aquele like. Se inscreva. Utiliza o código amigo aí. É nóis. Valeu. Falou. Fui. Um abraço a todos. Tamo junto. E aí Tchau.